I wanna be just like you Ah, deixa eu ver Uau, isso é um blog? A Maria Cláudia virou blogueira agora Olha quem vem aí, a dinossauro e o seu iPhone Ô Maria Cláudia, vem por um de ano, hein? É, o que que é Maria Cláudia? A gente já tava aqui, se quiser passar, dá a volta Isso mesmo, dá a volta É óbvio que o Léo prefere você, ele só ficou com ela porque... Por quê? Vocês não acreditam que até agora eu não lembro como foi que a gente empurrou a dinossauro a deixar daqui Vamos cantar pro Horacinho Se você está contente, bata a palma, eu não consigo Se você está contente, bata a palma, eu não consigo Ai, menina, eu tô namorada, eu tô namorada Eu tô namorada, eu tô namorada, eu tô namorada, eu tô namorada